Magia espiritual a serviço do Brasil e do planeta e de todos nós. Então, nós colocamos aqui uma vela na árvore. Lógico, com todo cuidado, é um amparador de madeira com vidro, amarrado, bem amarrado na árvore. Por quê? Por quê? Porque a árvore está no solo da morada dos Mensageiros da Luz, aqui em Peirópolis, onde é uma terra sagrada, é um portal de luz. Então, a vela na árvore, com o vento, com a terra, com os quatro elementos e a água, porque nós estamos também utilizando a água, aguando a grama. Então, água, fogo, terra, ar. Nós estamos enviando essas energias boas para o nosso amado e querido planeta, para o nosso Brasil e para todos nós. Então, quando você receber este vídeo, junte-se a nós. Olhe um Pai Nosso e uma Ave Maria para o Brasil, para o planeta e para todos nós, porque juntos nós somos fortes e nós só vamos conseguir fazer as nossas travessias na paz, no amor, na tolerância cultural e religiosa, se nós todos, juntos, orarmos e pedirmos a Deus intercessão. Então, aqui veja bem, é a porta da morada dos Mensageiros da Luz, vai olhando, a porta da morada dos Mensageiros da Luz, a placa, tolerância, unidade na diversidade, tolerância cultural e religiosa, o cartaz, o Peirópolis Portal de Luz, a tenda, a tenda do Cigano Florisberto, da Cigana Malvina e dos Amparadores, Vagabansir Satya Sai Baba, Nossa Senhora da Aparecida, Jesus, os mentores espirituais. Então, aqui nós fizemos um jardim aberto. Um jardim aberto para que as pessoas passem aqui e vejam a cultura da capoeira, a congada, os mentores, nós trabalhando com os mentores e possam se conectar. Quem passa por esse passeio aqui e se conecta com a espiritualidade, recebe as suas curas, as suas intuições na hora. Obrigada, Deus. Muito obrigada por essa bênção, por essa oportunidade. Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever. No bom, no bem, no belo e no positivo.